O que tem de perfeita, tem de perturbada Outra vez o baque de uma noite foda Disse que não ia ficar até tarde Isso foi ontem, tá até agora Começou com essa doida no carona, loucona Dizendo que me ama mais que tudo Ela é bem sem juízo, eu maluqueiro louco Peguei no freio e fui pro morro pra nós virar É truque pra virar notícia, dois golpistas Amor sem pista, só empisca já conquista Foi bom de novo, e ela é pobre e eu faísca Sem querer ser otimista, mas se trisca e se liga Vai ser estouro, suave é o doce da bala Comendo charada e nós vai curtir sem dar pala Ligando com nada que a vida é hoje De uísque e corpo nu, um somzinho no bluetooth E aí vai De luz acesa ela me cega É só leitura em braile, hoje tem quarto de motel E tequila na timeline E uma selfie na ponte mais tarde E segue o baile E a conclusão é que Se ela te aceita esse moleque de favela Se ela completa sua loucura com a dela Junta a gente não presta Eu sou Se ela te aceita esse moleque de favela